Vamos fazer juntos a declaração do pacto com a prosperidade. Declaração do pacto com a prosperidade. Sou grato pela prosperidade que invade o meu ser. Eu prospero a cada dia de forma infinita e abundante. Sou o merecedor do melhor e tudo o que eu coloco às mãos prospera. Meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações são de prosperidade. Eu busco pela prosperidade todos os dias nas sete áreas da minha vida. Eu faço um pacto com a prosperidade. Está assim determinado e declarado. Bom dia! Vai dar tudo certo. E se não der certo hoje, vai dar amanhã. O importante é que vai dar certo. Está no ar o Café com Prosperidade. Hoje, dia 13 de março, de março não, de fevereiro de 2024. E é o Café com Prosperidade que vai abrir a sua mente. Estamos na terça-feira de carnaval, né? É o Café com Prosperidade que vai abrir a sua mente. Eu quero falar com você hoje sobre um assunto sensacional, que é a inveja. Só que eu vou falar da inveja de uma maneira diferente. Vou te falar do conceito da inveja. Vou te falar de como você vai olhar a inveja a partir de agora. E como a inveja, ao invés de te prejudicar, vai fazer você prosperar. Gente, é sensacional. A inveja, ela tem o lado bom. Mas como é que pode ter o lado bom, mentor Baitello, da inveja? Tem. Tem sim, sabe por quê? Porque a inveja, se você souber fazer algo que eu vou te contar, você vai transformar ela em prosperidade. Primeiro, eu vou te contar dois, presta atenção, dois conceitos de inveja. O primeiro conceito, inveja, o invejoso, ele não quer ter o que você tem. Mas como não, mentor Baitello? Como não? Sim. Esse é o melhor conceito da inveja que você vai ouvir, que você já ouviu até hoje, vai ouvir agora. O invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ele só não quer que você tenha o que você tem. Por quê? Porque para ter o que você tem, fazer o sucesso que você tem, ele tem que fazer coisas que você fez. E dá trabalho. Dá trabalho ser próspero. Por quê? Porque você tem que seguir os três princípios do pacto com a prosperidade, você tem que fazer o pacto com a prosperidade, você tem que, além de seguir os três princípios, você ainda vai ter que seguir os doze mandamentos. Então, o invejoso, ele só vê a sua vitória, e ele não quer que você prospere. Agora, existe a outra inveja que a pessoa quer o que você tem. Quer o que você tem. Então, por exemplo, se tem um casamento legal, muitas pessoas estão olhando para o seu casamento. Eu queria estar com ele, eu queria estar com ela. Você tem uma empresa que está fazendo sucesso, que tem prosperidade. Muita gente fala assim, eu quero o que você tem. Eu quero ter essa empresa. Só que tem uma coisa no meio do caminho que você vai ter que aprender. E eu já vou te contar. Antes, eu quero espirrar aqui a essência da prosperidade. Quero borrifar aqui. Borrifo no estúdio. Essa essência da prosperidade, que é do pacto com a prosperidade, foi criada exatamente, presta atenção, foi criada exatamente para você chegar no seu trabalho, no seu emprego, no seu escritório, na sua casa, e borrifar isso, e fazer com que sua mente associe essa essência da prosperidade ao momento maravilhoso que está vivendo. Por exemplo, tem gente que tem a essência da prosperidade, espirra no trabalho quando chega, na loja, no comércio, e as pessoas entram, elas não sabem porque elas estão comprando, mas elas estão comprando mais. É assim que funciona, tá? Então, na loja do pacto, você tem a essência da prosperidade. É uma delícia isso. Então, vamos lá. Você sabe que tudo que desejam para você, de bom ou de ruim, não é bom ou ruim, é apenas um desejo. Agora, como assim, mentor Batali, a pessoa que deseja mal para mim? Bom, se você for codificar nas questões atuais, você vai poder falar, ah, isso aqui é um desejo, essa pessoa está desejando mal para mim, ou essa pessoa está desejando bem. Ela deseja alguma coisa. Você que vai determinar se é mal ou se é bom, né? Independentemente da intenção dela. Agora, imagine uma pessoa que morre de inveja de você, né? Metaforicamente aqui, que morre de inveja de você. Você sabe que você pode transmutar, transmutar é além de transformar, tá? Transmutar é como se fosse um alquimista transformando latão em ouro. Exemplo. Você pode entender a inveja dessa pessoa? Aquela pessoa que você sabe que tem inveja de você? Jogar para dentro essa energia e falar prosperidade, transmuta em mais vontade de eu crescer. Você já percebeu que às vezes uma pessoa é detonada na internet, falam mal dela, e quanto mais mal falam dela, mais ela cresce? Então, guarda isso aí, que nem bolo. Sabe massa de pão, por exemplo? Quanto mais bate, vai batendo, mais ela cresce. Porque quanto mais bate os ingredientes ali, o fermento vai se aprimorando, acontece uma reação química ali e vai crescendo. Então, assim, se uma pessoa está falando mal de você ou tem inveja de você, agradeça isso. Porque você vai ter a intenção de transmutar essa energia. Sabe que no passado, alguns problemas aconteceram comigo. Lá atrás, antes de eu conhecer o que eu conheço agora, que eu estou te passando. E lá atrás, eu percebi que muitas coisas que deram errado para mim, foi porque eu ficava preocupado com o invejoso, ficava preocupado com a pessoa que falava mal de mim, e eu recebia essa energia ruim. E não transmutava para a energia boa. Depois que eu aprendi o que eu estou te ensinando agora, deixa as pessoas falarem mal de você. Aí que sim que acontece. Quanto mais falar mal, mais cresce. Pega uma pessoa da internet que está sendo massacrada, e ela vai ficar mais famosa. Ah, porque é o cancelamento. Será que é cancelamento mesmo ou deixa essa pessoa mais potente? Então, sabe aquela coisa, fale bem ou fale mal, mas fale de mim? Isso é uma grande verdade. Porque se você tem um entendimento, se você fez o pacto com a prosperidade, presta atenção, se você fez o pacto com a prosperidade, espero que você faça, o próximo agora está chegando, entra na lista de espera. Se você está no YouTube, clica aqui embaixo, tem um link para você clicar, ir para o portal do pacto com a prosperidade, e você entrar na lista de espera. Pessoas do mundo inteiro estão nessa lista de espera, e só vai fazer o pacto com a prosperidade quem estiver na lista de espera. Então, corre lá. Tá bom? Corre lá. Então, por exemplo, você está na lista de espera do pacto com a prosperidade, você já começa a transmutar essa energia, já estou te ensinando a fazer isso. Você, esse fale bem ou fale mal, mas fale de mim, você está ganhando forças, desde que você saiba capturar essa energia, e transmutar. Porque quem é prosperado, nós que somos prosperados, e você vai se tornar um, se não fez ainda, você vai ver que nada te abala. Nada te abala. Qualquer coisa. Mãe, filho, esposa, marido, nada te abala. Porque você tem uma ligação com a prosperidade. Você tem uma ligação. O mundo pode estar contra você, mas você vai estar prosperando. O mundo pode dizer não para você, mas você está prosperando. O mundo pode dizer, não é para você falar, é para mim sim, porque eu sou próspero, eu tenho a prosperidade. Então, quando você decide ser próspero, você decide ser próspero, e aí começa a olhar para os invejosos e absorver a energia deles. Vai chegar assim, a energia deles vem aqui, automaticamente você transmuta e joga para dentro de você como uma energia de crescimento. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você tem que ter esse boné com você. Ah, eu não uso boné. Você vai começar a usar. Por quê? Porque esse boné tem o símbolo, que está tatuado em mim aqui, do pacto com a prosperidade. Esse símbolo do pacto com a prosperidade vai estar sempre na sua cabeça. Ele representa que você está sempre emitindo, emanando a energia da prosperidade. Olha só, gente, tem a logomarca aqui atrás. Aqui está escrito, pacto com a prosperidade. Aqui está escrito vai prosperar. E você está jogando energia para frente e energia para trás da prosperidade. Isso também te blinda de muita coisa. principalmente quando você está passeando. Vai passear, vai para uma coisa legal, vai se divertir, vai desfrutar. Usa o boné. A inveja é algo que é só ruim para quem não entende o que fazer com ela. E por escolher isso, eu mudei a minha vida. Há muitos anos. E agora estou convidando você para conhecer o pacto com a prosperidade e mudar a sua filosofia de vida. Então, eu estou sentindo a inveja aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa. Pessoas que falam mal de você, pessoas que tentam te prejudicar, pessoas que tentam puxar o seu tapete, porque tem muito disso. Eu nunca deixei ninguém puxar meu tapete. Nunca. Porque eu sempre soube que, depois que eu aprendi isso, obviamente, que a energia da pessoa, ela, quando uma pessoa tenta puxar o tapete da outra, se a outra está preparada como a gente, a gente quer prosperado, e você vai se tornar um também, uma, ela se prejudica. Só que todas as pessoas que emanam energia ruim para você, se você transmuta essa energia, ela se prejudica. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter esses três livros na sua casa. Primeiro livro, O Poder do Pacto com a Prosperidade. Você pode comprar esse livro digital, que vai com audiobook ou físico, tá bom? O Poder do Pacto com a Prosperidade, ele mostra todo o poder que o Pacto com a Prosperidade tem, e que pode elevar a sua vida para a prosperidade. Esse livro aqui é sensacional, eu conto muitos segredos do Pacto com a Prosperidade. Quem já fez o Pacto deve ter esse livro, e quem não fez o Pacto deve ter esse livro também, tá bom? Depois tem o Diário do Pacto com a Prosperidade. São 365 mensagens, minhas, que eu escrevi inspirado pela prosperidade, para você ter na sua casa também, para você ler uma por dia, acorda e lê. Você vai ficar cada vez mais conectado com a prosperidade. E esse foi o meu primeiro livro, o maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Então faça isso, tem esses livros aí com você, você pode comprar no digital ou físico, porque esses livros vão fazer a diferença na sua vida, tá? O link está aí em algum lugar desse vídeo. Então vamos lá. Inveja não é ruim não, tira isso da sua cabeça. Se você souber transmutar, presta atenção, se você souber transmutar a energia que a pessoa invejosa emana para você, ou ela emana, né? Ou manda para você, você vai pegar essa energia e vai ficar mais forte. É como um... Pense um buraco. Quanto mais areia ou mais terra vai jogando nele, maior ele vai ficando, não é? Ou seja, maior no sentido de mais para cima. Ó, por exemplo, pense numa pessoa que está no fundo do poço. Está lá no fundo do poço. Aí o que acontece? Vem uma pessoa e o poço está vazio. Começa a jogar água. Se ela souber nadar, ela vai subindo, subindo, daqui a pouco ela saiu. Então, a inveja, nesse caso, seria a pessoa jogando água ali. Ao invés de você morrer afogado, você nada e chega lá em cima. Que sensacional. Que sensacional. Você sabe que esse movimento de prosperidade que está acontecendo agora no mundo, do pacto com a prosperidade, tem levado pessoas de 13 países a prosperarem. Tem levado pessoas de várias línguas a prosperar. Uma coisa que você não sabia. Que você tem que ter um pacto com a prosperidade. Porque naturalmente, não a criação de Deus, nós nascemos naturalmente prósperos, mas naturalmente, pelo convívio que você teve com gente escassa, ou até seu pai e sua mãe, que ensinaram para você que tudo de bom é para os outros, nada é para você. Sabe o que acontece? Você cresceu, montou uma empresa, montou um negócio, você tem aquele talento, só que a escassez que está lá atrás e você está gritando. E aí, muitas pessoas não sabem que tem que fazer um pacto com a prosperidade para se religarem à prosperidade que deixaram perdidas lá atrás. E aí, quando você se religa com a prosperidade, as coisas começam a acontecer na sua vida. As coisas começam a avançar na sua vida. Você está assistindo aqui o Café com Prosperidade? Dessa terça-feira, terça-feira de carnaval. Muitas pessoas estão se divertindo, pulando, fazendo coisas, né, corretas e coisas incorretas. E tudo tem, tudo que você faz é uma ação que vai ter reação. Se você está fazendo algo agora, vai ter uma reação. Para o bem ou para o mal. Então, não é muito melhor, né, ou para a escassez ou para a prosperidade. Não é muito melhor você fazer um pacto com a prosperidade e resolver a sua vida? Claro que é um passo a passo, né, não é mágica o pacto com a prosperidade. Mas imagine você transmutar, como eu estou te ensinando, ter esse poder, quando você se torna um prosperado, de transmutar a energia ruim para a energia boa. Não é sensacional? Você transmuta a energia ruim para a energia boa. E a energia boa se deixa cada vez mais forte. Você vai se blindar dos invejosos. Você vai usar a energia deles ao seu favor e contra eles. Você vai desejar prosperidade para essas pessoas. Porque o invejoso, ele não faz e ele critica quem faz. Você pode ver. Eu quase não tenho um hater. Mas como eu estou no mundo inteiro, sempre tem. Outro dia eu vi um hater na língua espanhola falando umas besteiras. Aí eu entendi. Puxa vida, né? Esse hater, ele só está falando mal de mim porque ele não faz o que eu faço. Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa invejosa, ela está invejando algo que você conquistou, ou seja, é porque ela não conseguiu fazer aquilo. Todo mundo que fala mal de alguém, eu tenho inveja de alguém, é porque não conseguiu fazer aquilo que queria. Os invejosos são frustrados. Só que você, como vai se tornar um prosperado, você ao invés de ficar preocupado com essa energia ruim dos invejosos, você vai transmutar, vai transformar essa energia de inveja ruim, de coisas tristes, em prosperidade. E você tem esse poder. E você vai ter esse poder quando fizer o pacto com a prosperidade. Quero dizer para você uma coisa, aproveita a sua terça-feira para meditar, para pensar, para ler os livros do pacto com a prosperidade. Você que já é prosperado, veja novamente as aulas do pacto com a prosperidade. Você que não está na lista de espera para o próximo pacto com a prosperidade, clique em algum lugar desse vídeo e entre na lista de espera. Porque duas coisas você tem que aprender de uma vez por todas. Primeiro, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito, o direito adquirido de prosperar. E outra coisa, eu como mentor do pacto com a prosperidade, com a autoridade que eu tenho na prosperidade, eu determino a prosperidade na sua vida. E vai prosperar! O que é 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 o que